Uma boa noite novamente, estamos aqui com a Jane. A Jane faz parte da equipe de liturgia e do bairro Nossa Senhora da Conceição, participações da missa de hoje, da novena. Boa noite, Jane. Boa noite, Olímpio. Boa noite a todos. E o que a senhora espera dessa festa de Nossa Senhora da Conceição? Eu espero que durante toda a novena, no dia maior da festa de Nossa Senhora da Conceição, que todos nós possamos, através das mensagens adquiridas, conseguir um fortalecimento maior da nossa fé e um crescimento espiritual. E que todos nós possamos ter cada vez mais Maria como modelo e como intercessora diante de nosso Pai do Céu. E, na opinião da senhora, qual é a importância da liturgia para a igreja hoje? Eu considero a equipe de liturgia muito importante, porque é ela que organiza toda a celebração. E ela deve estar em sintonia com o coral, com toda a celebração em si, para que tudo corra bem e dê tudo certo, e que todos possam ter uma ótima celebração. Muito obrigado, Jane. Muito obrigado a todos queiram assistir a esse vídeo. Foi mais uma produção da equipe de comunicação da paróquia Nossa Senhora da Conceição, com a ajuda do Sr. Zé Fotógrafo. Muito obrigado. 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 Obrigado.